E por isso ela permanece descendo de terra Crescendo, avançando, prosperando Florescendo, adorando, glorificando E proclamando a terra fraca de um poçadinho E dizendo que só ele é Deus, só ele é o Senhor Ele é Deus, Ele é Deus Aleluia, Aleluia A todos os prefeitos, os presidentes, juízes Revolveiros, conselheiros, oficiais E todos os governadores das províncias Servos, escravos, livres Pais, filhos, raça, primo Todos do pátio, do palácio, do rei, na luta de todos os outros Para adorar a estátua que ele levantou para a sua própria glória E como aquele que não se dobrar, que não se escrava Será lançado na portada de um povo inventivo Achei-lhe seu rei, achei-lhe para E o churma, nós, 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 nós Estávamos três E cheio dele, som, de convicção, de avanços, das dessas 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 Bete-lhe, assina a porta, sevente, assina a centavão A vida que custe a nossa vida, vamos ser fiéis Começamos, prepara-te para a vida E a cada um minuto que passa, eles aumentam a fé E quando a banda tomou, todos se prostraram de uma só vez Mas no meio da multidão, os três chegaram de pé Atentamente alguém já viu e ali alguém fora enrolar O Senhor não mandou te dobrar Mas tem gente aí no meio que não obedece Mesmo sem haver assado de fortalha, eles ficam lá Com um brilho liberte até no olhar E de pé na multidão, eles permanecem Chama-nos daqui pra gente conversar Pois eu quero ver quem vai nos livrar Traga-os na minha presença, eu vou achar Quem manda neste lugar E uma vez três, vim e sempre ver E não se importaram em viver E indignado, reina o portão Eu vou poder voar a dizer É verdade, sabera, que me exato, que me detendo Que vocês não prestam culpa aos meus deuses E nem adoram a imagem de ouro que mandei em quem Pois agora, quando vocês ouvirem os instrumentos doçarem Se vocês se desmuzerem a próstata sem regra E agora a imagem que fiz Será melhor pra vocês Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados Não vou dar em chamas E que Deus nos poderá livrar nas minhas mãos Não necessitamos É poder de amém O céu do céu E quem pode nos livrar E senta o seu caçamento Não deixemos As caixões Leimamos nos próximos E foram os chocados na ponta da gente Mas a dor de resfataram os suprimentos É que o fato do Brasil Já chegou primeiro Para os que já vêm Na glória E eles passam na galera no meio do fogo Que o pregador Já tomando as mulheres pela luz De noite em dia de todos os céus e pelo sabor É o mundo se compara e a igreja se muda Se muda, se muda, se muda E a igreja não se muda É o mundo se compara e a igreja se muda A igreja se muda, a igreja se muda A igreja se muda, a igreja se muda E a igreja se muda, a igreja se muda E a igreja se muda, a igreja se muda É o mundo se compara e a igreja se muda E a igreja se muda, a igreja se muda E a igreja se muda, a igreja se muda E a igreja se muda, a igreja se muda E a igreja se muda, a igreja se muda A igreja se muda, a igreja se muda E a igreja se muda, a igreja se muda A igreja se muda, a igreja se muda E a igreja se muda, a igreja se muda E a igreja se muda, a igreja se muda A Igreja vai ser meu Deus A Igreja vai ser meu Deus